Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou muito feliz nesse vídeo, eu quero compartilhar uma coisa boa com vocês. Ai, quero compartilhar muito com vocês uma outra conquista. Primeiro eu quero explicar para vocês, né, porque vocês já viram esse mesmo produto aqui no canal que eu já tive uma vez. Só que daí eu quero explicar para vocês o que aconteceu. E vamos lá, antes do vídeo começar, eu quero pedir para vocês se inscrever, porque tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito, então se inscreve. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Deixa o like no vídeo que é muito importante para me ajudar na divulgação. E me acompanha lá pelo Instagram, que é arrobanadjameire, que lá vocês sabem tudo que está acontecendo 24 horas. Gente, não repara essa parede, porque choveu demais e está tudo molhado, com umidade. Aí vocês nem reparem, viu? Como eu sei que vocês vão perguntar, eu ainda estou grávida, tá? Chloe não nasceu, ainda estou grávida, hoje é sexta-feira. Não sei se é dia 14, eu acho que é dia 14, mas hoje é sexta-feira, estamos com 39 semanas e 5 dias. Olha, ainda está aqui. Não vai dar para vocês verem direito, mas ela está aqui ainda. Ainda não nasceu, acho que ela só vai nascer nas 40 mesmo. E vamos lá, gente. Gente, vocês lembram que eu tinha uma câmera, né? Comprei a Canon G7X Mark II. Porém, eu comprei na época que eu cheguei aqui em Minas Gerais, acho que demorou uns 2, 3 meses, eu comprei ela. Porém, eu comprei ela usada, eu estava juntando dinheiro, mas eu não tinha como comprar uma nova. Porque eu estava mudando, eu estava comprando todos os móveis, estava recomeçando a vida do zero. E com o bebê, né? Que vocês sabem que bebê gasta, né? Porque o Arthur tinha um ano só. E daí, eu comprei ela, comprei ela usada do Mercado Livre. Mas ela estava boa, ótima, sabe? Quando eu comprei, gravei muito tempo com ela. E ela estava ótima, perfeita, maravilhosa. Nunca me deixou na mão, nem nada. Porém, quando fomos para Alagoas em setembro, do nada eu fui colocar para gravar. Eu estava na casa da minha irmã, eu lembro. Fui colocar para gravar com ela. E ela estava dando erro na lente. Sendo que ela não levou queda. Eu levei ela na viagem bem... Assim, coloquei minhas roupas na mala, arrumei ela em volta de todas as roupas. Na capinha dela, que é na bolsinha dela. Justamente para ela não levar pancada, nem nada. E ela não levou nada, gente. Até quando a gente estava na praia, eu gravei com ela. Eu gravei sem ela, no caso, gravei com o celular. Justamente para não acontecer nada com ela. Só que daí, ela estava dando erro na lente. Aqui na minha cidade, não tinha ninguém especialista em câmera. Era quando a gente voltou para cá, né? A gente voltou em outubro. Não tinha ninguém especialista em câmera. Só na cidade vizinha. Que é em Patos de Minas. Aí, eu levei a câmera lá. O rapaz olhou, olhou, olhou. E não encontrou peça dela. Que baixou o defeito. E procurou em todos os fornecedores que ele tinha. E não encontrou peça dela. E a peça dela era um flex de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não tinha a peça dela. Isso já tem, ó. Muito tempo, muitos meses. E não encontrou a peça dela. Nunca encontrou a peça dela. E eu estava gravando com o celular. O celular é ótimo, para gravar é ótimo. Porém, eu vou depois explicar para vocês qual é a diferença. Se vocês olharem, está aqui a marca da minha aliança. Está na outra mão. Porque essa mão aqui, ela está inchando. Não sei porque está inchando, mas está inchando. Aí, eu tirei e coloquei nessa mão. Se essa mão começar a inchar, eu vou ter que tirar dessa mão também. Continuando. Daí, não tinha peça dela nem nada. E eu já estava assim, agoniada. Meu Deus, como é que eu vou gravar no hospital, assim, com o celular. Certo? Com o celular, dá para gravar. Só que a noite, não tem nem comparação. A noite e no escuro. Tendo em comparação a câmera com o celular. E vocês sabem que o YouTube é a minha forma de trabalho, né? É que eu trabalho com isso. Então, eu realmente precisava. Aí, o que eu fiz? Comecei a juntar dinheiro de novo. Para poder comprar outra. Porque de lá, estava sem peça, sem conserto, né? Aí, eu comecei a juntar dinheiro. Para poder comprar outra. E para vocês verem como Deus é maravilhoso, né? Quando eu comprei a outra. Mesmo eu juntando, que eu juntei para comprar outra também. Eu não tive condições de comprar uma nova. Tipo assim, estava muito longe. De conseguir comprar uma nova. Não tinha nem possibilidade. E para você ver como Deus é bom. Hoje, hoje não. Chegou ontem aqui. Estou gravando de dia para ficar melhor. Porque eu estou gravando com o celular. Eu comprei outra. E dessa vez, eu não comprei usada. Eu comprei nova. Porque Deus é grande. Deus abençoou. E eu comprei uma nova. Nova mesmo. Nova lacrada. Tipo, ninguém usou ela ainda. Eu sou a primeira dona dela. E para vocês verem como Deus é grande. E tudo isso, graças a Deus. E graças a vocês também. É meu olho. Enfim, eu comprei no Mercado Livre. Porém, eu comprei nova, tá? Era o lugar que estava mais em conta. Daí, eu comprei. Comprei ela nova. De um vendedor de câmeras mesmo. Nova mesmo. Daí, ó. Eu tenho aqui a bolsinha. Que era quando eu tinha a outra, ó. Que é essa bolsinha aqui. Aí, eu tenho aqui guardada. Quando eu mandei a outra para o conserto que não teve. Eu deixei a bolsinha. Deixei o cartão de memória. E o carregador da outra também. Esse aqui é o carregador da outra. Que o rapaz falou. Não precisa mandar o carregador, não. Só a câmera com a bateria. Porque aqui, a gente tem o carregador. Aí, eu não mandei o carregador. Nisso, eu mandei a câmera com a bateria. Aí, eu já tirei aqui do... Do plástico, do cuidado. Só para ficar mais fácil. Para mostrar para vocês. Até para ficar mais rápido, né? Tirei aqui do plástico. Veio nesse plásticozinho. Aqui atrás ficou a nota fiscal. Que eu vou arrancar ali para guardar. E veio no plástico bolha, tá? E aqui está ela. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu queria muito. Desde quando o homem falou que não tinha achado peça dela. Eu queria muito conseguir comprar antes da Chloe nascer, né? E a gente já está nos 45 do segundo tempo. Porque elas estão quase nascendo, né? Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir ali na cama com vocês. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, eu espero que esteja dando para vocês verem certinho. E que esteja qualidade boa. Vamos lá. Eu deixei aqui o cartão de memória e o carregador para a gente comparar. Para ver se veio igual. Porque tem uns que vem com cabo, sabe? Esse daqui não. Isso aqui é de encaixar na tomada. Só tem uns que vem com cabo para encaixar na tomada. Deixei o cartão de memória aqui. Porque também para testar ela, preciso do cartão de memória. Porque eu lembro da outra, sabe? Aí, ó. A outra, eu não tive essa sensação de abrir novinha. Porque a outra era usada, né? Que vocês falei para vocês. Ó, ela é a Pochote G7X Mark II. Eu peguei a mesma. Eu tinha a Mark II também. Já tem a Mark III. Só que eu não vi muita diferença para pagar quase R$1.500 a mais. Não vi diferença nenhuma nos vídeos comparativos. Vem esse negocinho. Esse aqui. Ah, isso daqui é a cordinha, ó. Isso daqui é a cordinha para colocar na câmera e pendurar ela no braço. Isso aqui é muito útil. Gente, está passando muito carro, não está morto. A bateria, ó. Vem no saquinho? A bateria é igualzinha da outra. O carregador, ó. Está vendo? Esse daqui é o carregador da antiga, que quebrou. E esse daqui é o carregador da nova. É o mesmo. Só que esse daqui está sujinho, né? De poeira. Esse aqui é o novo. Mas é o mesmo, ó. Está vendo? Porque tem uns que vem o cabo. Esse daqui não veio o cabo. Veio esse negócio só. Deixa eu colocar para lá. E aqui vem a câmera, ó. Aqui tem o manual, ó. Manual, as coisinhas dela. Deixa eu dar aqui, ó. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui é dizendo que é importante ler o manual de instruções antes de usar. Ela vem aqui, nessa caixinha. Aí, ó. Aí, ó. Ela é igual a outra, ó. Viram? Coisinha e tudo. É a mesma câmera. Sabe? Ó. Aqui em cima tem os botões para você ligar, configurar, zoom e tal. Agora, a gente tem que colocar a bateria. Que é aqui. Eu espero que a bateria esteja com um pouquinho de carga para poder mostrar para vocês. Cartão de memória. Lembrando que ela não vem cartão de memória, viu? Isso aqui era porque eu tinha da outra. Eu vou já colocar essa alcinha aqui. Agora, vamos lá testar. Tem que colocar a data. Tá assim, tá. Eu viro aqui o coisinha, ó. Olha lá, gente. A gente vira a telinha para cima. E daí, eu vou mostrar para vocês a diferença gravando com ela e com o celular. No lugar escuro. Eu acho que eu vou lá para o quarto da Chloe, que é mais escurinho. Então, eu estou no quarto da Chloe. Ó, vocês estão vendo. Eu coloquei aqui... Eu estou tentando colocar a câmera e o celular na mesma posição, mas não tem como. Essa daqui é a imagem do celular e o áudio do celular. Só está... Eu estou usando apenas a iluminação da lâmpada do quarto. Não estou usando ring light nem nada. Aí, aqui no quartinho da Chloe é mais assim, escurinho. Porque a janela também está fechada. Mas eu tenho que gravar na parte escurinha para vocês perceberem a diferença. E deste lado de cá é a câmera. Está vendo a qualidade da câmera? Celular e a câmera. E esse áudio que eu estou falando agora é o áudio da câmera, tá? Esse aqui é o áudio da câmera. Antes era o áudio do celular. Agora é o áudio da câmera. Vocês conseguem ver a diferença? Aí... Ai, meu Deus do céu. Estou muito feliz, gente, porque eu consegui comprar de novo. Ai, Deus, é muito maravilhoso, ó. Gente, eu vim para um lugar mais claro para poder mostrar a diferença para vocês. Voltei para o meu quarto. Agora está sem iluminação nenhuma, apenas iluminação da janela e a luz do quarto. Aí, eu estou tentando deixar no mesmo ângulo, mas não dá certo, gente. Porque o celular está no tripé e a câmera eu estou com ela na mão. Essa imagem agora, que eu coloquei para vocês, é a imagem do celular e o áudio do celular. Esta daqui é a imagem da câmera e o áudio da câmera, tá? Agora eu estou finalizando o vídeo com a câmera, gente. Eu estou muito feliz. Lógico que o celular é muito bom para gravar também. Porém, com a câmera não se compare. Eu sempre quero trazer, assim, o melhor para vocês e tudo mais. Eu quero muito gravar o dia do que a Chloe nascer com a câmera, porque a imagem vai ficar melhor até para a gente assistir depois. E é isso, gente. Estou muito feliz. Essa conquista não é só minha. Essa conquista é nossa. Até porque vocês são da família. Vocês sempre estão aqui acompanhando. Então, por isso que eu gosto de compartilhar com vocês a nossa conquista. Porque é minha e de vocês também. E para vocês verem como o Deus é maravilhoso. Antes eu comprei uma, mas tinha comprado uma usada, porque eu não tinha condições de comprar uma nova. E hoje eu consegui comprar uma nova. A velha quebrou e Deus abençoou e eu consegui comprar uma nova. Estou muito feliz. E é isso, muito obrigada. Acho que o próximo vídeo será do nascimento da Chloe, porque agora não tem mais como esperar. Olha o tamanho. Mas é isso, grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.